Voltei, tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Victor Yemini, como vocês podem ver eu amo consoles Cetro, e esse é mais ou menos um novo quadro aqui do canal, que é o jogo da semana. Eu gosto de jogar os jogos clássicos, Zelda, Mario, Pokémon, Donkey Kong, todos esses assim que são bem clássicos. Mas eu sempre gostei de jogos de filmes, a maioria dos jogos de filmes são ruins, eles são bem genéricos, ele só põe personagem ali, ele tem que pegar coisas que tem referência ao jogo no meio do caminho, mas não tem nenhuma dinâmica inovadora nem nada. Mas existem exceções, que às vezes essas exceções são com os filmes que a gente menos lembra. Você já viu aqui no título, mas você lembra do Fuga das Galinhas, é um filme todo feito de massinha, e se eu não me engano, é que eu não pesquisei agora pra fazer esse vídeo, mas é um diretor, são diretores, eu acho, que fazem vários filmes de massinha e eles sempre tem alguma crítica social nos filmes deles. Eu acho que é isso, posso estar enganado, tem vários filmes muito bons, mas eu sou muito ruim de nome e eu não consigo lembrar de nenhum assim, sem ter pesquisado antes. De qualquer forma, o jogo, o filme, era mais ou menos a história daquela série que tá fazendo muito sucesso hoje, é... os contos de Aya, a diária, é... Handmaid's Tale. Sabe essa série que é muito, muito boa, inclusive uma das minhas favoritas? Handmaid's Tale e a fuga das galinhas tem muitas semelhanças, muitos paralelos, porque é... as galinhas vivem ali dentro daquele galinheiro e algumas delas percebem que elas estão sendo preparadas ali pra morte, e elas decidem encontrar alguma solução pra aquilo e fugir de lá. E até os personagens, a mulher que cuida do galinheiro e a mulher do Handmaid's Tale, que comanda todas as outras ali, tem semelhanças, assim, no estilo que elas se portam. A história é muito mais interessante do que eu lembrava quando criança. E eu tô jogando o jogo, eu sei que pode parecer, como assim? Tem muito jogo melhor? Cara, fuga das galinhas de Playstation 1, jogaço, jogaço. E eu vou mostrar aqui pra vocês por quê. É basicamente um GTA, talvez até melhor, hein? Porque, não, melhor não que todos os GTAs, óbvio. Melhor que os GTAs de Playstation 1. O fuga das galinhas tá mais perto de um GTA moderno do que os GTAs que rodavam no Play 1. Isso que eu quero dizer. Se liga. Basicamente o jogo é assim, tá vendo esse mapinha aqui no canto? Ele me mostra a visão do cachorro, que é mais ou menos o guarda. Se eu entrar na frente do cachorro, ele vai me ver e vai correr atrás de mim e meio que eu perco o jogo. Se eu vier aqui pra essa luz, eu acho que ele me vê também, ó. Tá vendo? Automaticamente. Eu vou me esconder meio que aqui. Vou entrar nessa casa. Opa, o cachorro me pegou. Perdi. Basicamente, a dinâmica do jogo é mais ou menos essa. Eu consigo enganar o cachorro jogando aqui, olha só. Repolho. Ele vai lá e cheira o repolho. E aí isso me dá um tempinho pra eu poder ir pra algum outro lugar. Além disso, esse mapa, por exemplo, essa porta aqui já tá aberta. No outro canto do mapa... Opa, o cachorro. Deixa eu tentar escapar dele. Ele é mais rápido que eu sempre, mas se eu jogar o repolho na hora certa... Não. Eu devia ter jogado antes. Se eu jogar o repolho na hora certa, meio que ele só foge. Tá, para de gastar repolho. Essa cabaninha aqui, o número 1, salva. Tá vendo? Joguei na hora certa, ele tava vindo na minha direção e foi pra lá. Ah, o outro me viu. Tô perdendo várias vezes, aí eu vou ferrar meu score, mas é só que eu quero mostrar pra vocês mais ou menos a dinâmica. As portas ali do galinheiro estão abertas. Você começa só com uma área de galinheiro. Quero mostrar aqui o mapa. O mapa eu já completei também, mas você começa só com essa área A. E tá vendo que ela tá em vermelho, quadradinho? Tudo isso aqui era quadradinho também. Você vai completando ele durante o jogo. E é meio que lugares que você consegue acessar. Aqui tem quatro setores de galinheiro. A, B, C, D. Você vai abrindo eles durante o jogo. Eles têm também buracos que levam pra residência dos fazendeiros, ou garagem dos tratores, ou canil dos cachorros. Tem uma série de lugares. E lugares ali fora, alguns outros personagens do filme te ajudam a acessar. Como alguns ratinhos, eles conseguem acessar a cozinha pra você roubar alguns itens. E a dinâmica do jogo toda é assim. Algumas galinhas criam algum plano. Por exemplo, aqui tem três planos. Esses três planos vão se unir pra formar o plano final, provavelmente. Então aqui eu tenho que criar essa parte, criar as asas e criar o motor. Quando eu fizer tudo isso, eu vou criar um avião que é a fase final. Tô quase fechando o jogo. Aqui eu já juntei todos os itens do plano, então eu precisava de uma corrente, um regador e um motor pra criar isso daqui. Aí eu precisava, em outra parte do mapa, buscar esses itens pra criar a asa. E assim que você junta os itens e entrega na casa correspondente, por exemplo, na casa 11, libera um minigame. E se você conseguir performar bem naquele minigame, você acaba criando essa asa. Você vai completando esses planos, que são planos de fuga. Então tem vários planos interessantes. Alguns que você se fantasia do fazendeiro e tenta fugir sem ninguém te ver. Tem outro que você coloca fogo de artifício nas galinhas pra tentar fazê-las passarem pela seca e fugirem. Tem outro que as galinhas fazem um trampolim, qual é o nome daquilo? É... Mattress. Um colchonete. Você joga elas, elas fazem um trampolim e pulam pra fora da seca. Tem vários minigames bem legais. Um que você vai alimentando as galinhas pra pegar os ovos. São um diferente do outro. Esse do avião deve ser um dos mais legais, por isso que tá no final. Vamos tentar fechar o jogo. Eu preciso ir em... Em quais coisas aqui? Deixa eu ver. Eu já completei todos os itens, eu só não completei os minigames, que estavam muito difíceis. Esse aqui eu tenho que ir na casa número 15 e o outro na casa número 11. Deixa eu ver onde estão essas casas. Aqui eu tenho a casa número... Não tá aqui. Olha, na B tem a casa número 15. E na C tem a casa número 11. Então vamos primeiro pra B e depois pra C. Vamos procurar agora o setor do galinheiro B, sem ser pego pelos cachorros. Esse é o D. E aqui é o B. Vamos lá pro 15. Xabarisca. Try to get the engine running. Oil is often and better fast. Tá, vamos lá. specialty nos... E aí 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 Medalha de bronze Tá ótimo, passamos então Uma frase passamos Não tenho essa de precisar De precisar pegar a parada de ouro não Então vamos olhar aqui Planos Dois foram feitos Falta nosso último plano Vamos fechar esse jogo O outro era na casa 11 que fica no galinheiro Que não é o A Acho que é o C que tá aqui do lado Vamos lá Esse é o A Então acho que a gente tem que vir aqui no C E aqui deve ter o 11 11, normalmente eles tem essas chavinhas Quando é de plano Bora lá É mais ou menos a mesma dinâmica Eu vou até deixar aqui assim de novo Porque é clicar rápido Mas a maioria dos jogos Só tem dinâmicas diferentes Esse daqui eu não cheguei a entender Na real Para construir as asas Você precisa dos Polos Do tecido E dos stitches Tá, entendi Talvez aí agora Que já tem um daquele Eu preciso de você E de você Aí agora eu preciso aqui de você De você De você E de você E de você Agora eu preciso aqui de você De você E de você Aí agora é a mesma coisa aqui Você Ah, entendi Eu preciso estar lá para pegar Agora eu entendi Ah, então é fácil demais E aí Vamos lá. Tá, fácil demais não é, mas a gente vai conseguir agora. Deixa eu pôr o foco certo aqui, mais ou menos. Vamos nessa. Agora não tem pra ninguém. Vamos lá. Faz um desse. Faz um desse. Pega. Faz um desse. Faz um desse. Começa a fazer o outro ali também. Opa, pega. Finaliza esse. Opa, pega. Perdi aquele. Pega. Finaliza esse. Finaliza esse. Não perde esse. Silver medal. Se pá, fechamos o jogo, hein? Agora deve ser o último minigame. Então, finalizei. Fui pego 18 vezes. Deixa eu pôr aqui o foco. Então, finalizamos essa parte do jogo. Eu acho que era a parte final. Vou salvar. Morri 18 vezes. Demorei aqui 3 horas. E aí, olha. Começam meio que umas cenas do filme. Agora deve ser um minigame final. Oh, não. O Mr. Titi. Stop. Ela se prendeu no avião. Ah, entendi. Ela se prendeu no avião. Eu não entendo. O que eu tenho que fazer? Ah, entendi. Eu tenho que fazer ela bater nessas coisas do caminho. Né? Nas casas altas. As coisas nós... Né? Natal. Ok, mano. Chegamos, sobrevivemos, fechamos o jogo. E esse é o spoiler do fim do filme, da série Handmaid's Tale. Esse vai ser o final, com certeza. Salvei 400 galinhas, fui pego 18 vezes. É isso aí, save game. E agora aqui os créditos de todo mundo que criou. Ótimo trabalho pra todos vocês. É um jogo que continua sendo bom, cara. Gostei muito. A dinâmica dele é bem legal, como eu falei, é bem parecida um pouco com GTA, assim mesmo. Tem um mapinha ali no canto, você tem que fazer as missões. Dá pra jogar o repolho, senão pode ser pego pelos cachorros. O design do filme e o design do 3D do jogo combinaram bem. Gostei muito. Aqui agora eu consigo, se eu não me engano, ver as minhas medalhas de todos os minigames que tem aqui dentro do jogo. Os minigames esses que você vai liberando quando você vai construindo aqueles métodos de fuga. Os minigames são basicamente métodos de fuga. Aqui é pra recomeçar o jogo e aqui tem alguma opção Level Select. Você consegue escolher só cada level de cada ato pra jogar só aquela parte de novo. Muito maneiro, né? Picture Gallery. Tem essa daqui que eu não consegui, eu até sei onde ela tá, mas não consigo pegar ela. Vou ter que descobrir depois. O que são elas? Deixa eu abrir. Acho que são imagens do jogo. Ó, o cachorro correndo atrás. São imagens do filme, quer dizer, não do jogo. Mas que tem referência dentro do jogo, né? Eu adorei esse jogo e é o primeiro jogo que eu comecei e terminei aqui dentro do RG351M que chegou há uma semana atrás. Talvez você tenha assistido a live minha fazendo o unboxing dele. Eu postei um vídeo anteontem também fazendo um review sobre ele e ontem eu postei um vídeo comparando o RG351M com o Pokiri V90, com o Retroid Pocket 2 e também com o Pocket Go S30. Eu tenho aqui uma coleção de consoles portáteis, mas esse daqui por enquanto é o meu favorito. E se você curtiu esse vídeo e curtiu esse tipo de conteúdo, se inscreve, deixa o like, comenta, perguntar qualquer coisa pra mim ou se tiver qualquer dúvida, entra lá no nosso Discord. É só entrar aqui no meu canal, tem um banner lá em cima. É só você clicar ali no Discord ou clicar na aba sobre e a gente troca ideia lá dentro. Demorou? Semana que vem eu devo vir com mais algum game. Manda aí recomendação pra mim de games que não sejam, assim, super conhecidos, mas que são muito legais e que você acha que eu deveria jogar. Acho que eu vou fazer um desse por semana. O jogo que eu mais focar naquela semana e mais me esforçar pra fechar, eu faço um vídeo sobre ele aqui. Quem sabe fechando com vocês, que nem a gente acabou de fechar esse juntos. Galera, muito obrigado por acompanhar. Quero aproveitar pra agradecer todos vocês que estão assistindo essa gameplay até o final, porque uma das minhas metas desse ano é virar um parceiro do YouTube. E você que tá aqui já tá me ajudando muito. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini e, como sempre, eu volto no stand. Fui.